Música 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 Não é tão fácil Tivemos como eles estão no lugar. Eu sei mas eles estão no lugar. Mas eles estão no lugar. Est-ce que o vai parar? Est-ce que ele não vai parar? Não! Est-ce que ele está no lugar? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estes os filmes que... Você vai fazer a impressão que os filmes que o filme. O que é que você vai fazer? Você vai fazer um pouco de sorrisão para ver os filmes que você vai fazer. Você vai fazer isso. Olha, está tudo bem. Tem que ir para o tempo. É isso aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí! O que é o nível de sombra? Ah, sim. O nível de sombra. Não é o mínimo de sombra. Eu sei, mas só para ver. Para ver o sombra. Fui! Olhosem! Eu sei! Olha mais uma primeira vez. Chegou o Brasil da Lancer. E aí É aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal. Eu não tenho a minha mansão. Eu não tenho a minha mansão. Eu não tenho a minha mansão.